O mundo do futebol está ficando muito defasado. Eu acho que precisa dar mais valor às pessoas que têm um currículo. Eu acho que futebol, ou qualquer parte da vida, você tem que ter feito alguma coisa em termos de título, em termos de competições, de ganhos, de viagem. Aqui as pessoas denigrem com uma facilidade muito grande. Parece que tudo que você fez em 30 anos não vale mais nada. Eu tenho oito campeonatos cariocas, não é todo mundo que tem isso, está na história. Não sou eu. É a história, eu estou lá na história. Pô, trabalhei nos quatro clubes, nos quatro fui campeão, com três títulos no Vasco, dois no Flamengo, dois no Botafogo, um no Fluminense. Pô, um campeonato brasileiro, Mercosul, Copas, Copete, será que isso não vale nada? Tudo bem, eu não sou perfeito, eu não sou melhor, jamais pensei em ser nisso. Mas eu não posso ser massacrado em função das vezes de uma ou outra situação, a coisa não der certa. Porque não é todo dia que der certo. Tem clubes que deram certo e outros que não deram certo. Mas eu fico feliz por, principalmente, trabalhar dentro do meu estado, eu ter conseguido praticamente quase tudo que um profissional pode conseguir. Isso para mim é bacana. Isso para mim é legal, porque você sobreviver no futebol aqui não é mole não, cara. Tu tem que ralar mesmo.